Olá pessoal, para quem não me conhece, o meu nome é Eduardo Bileber, eu faço parte da Proneb Tecnologia. Hoje eu vou ensinar a vocês como configurar um discador PPOE no Microtik para usar o Mone Embry. Vamos abrir o Inbox, vou escanear para achar o meu Microtik, o login admin, sem senha, padrão do Microtik, vou conectar. Aqui em interface, como vocês podem ver, eu tenho 5 portas de internet. Só que nesta videoaula eu vou ensinar a vocês como criar o discador PPOE para discar para a internet, usando o Mone NGVT em vídeo. Então no caso, eu só vou usar duas placas de rede, a primeira e a quinta. Primeiramente, vamos renomear essas portas. A primeira porta vai ser a porta do link, onde está entrando o Mone NGVT. Então eu vou digitar aqui o nome link. E a última porta vai ser a saída para os clientes. Então eu vou digitar o nome clientes. Pronto pessoal. Já renomeadas, nós vamos criar agora um discador PPOE cliente. Aqui nesta opção PPPOE cliente, vamos clicar. E aqui pessoal, em Nave, vocês vão colocar o nome que vocês quiserem. No meu caso, eu vou colocar aqui, internet. Em interface, eu vou colocar a interface do meio, a interface que entra o meu Mone NGVT. No caso, a interface link. Em Dior Alt, nessa aba pessoal, nós vamos colocar o provedor de acesso que nossa operadora nos dá. No meu caso é a GVT, então eu vou usar uma da GVT. Turbonet, arroba Turbonet e a senha GVT25. O profile é Default. Estas opções ficam marcadas. E aqui pessoal, vocês só vão marcar essa opção do meio. Vai deixar como está, não vai mexer mais em nada. Notem que aqui em Status, quando eu clicar em Aplicar, ele já vai se conectar pessoal. Vou clicar em Aplicar. Pronto pessoal, já conectou. Isto indica que o meu servidor MicroTik já tem internet pessoal. Vou clicar em OK. Agora pessoal, vamos testar. Antes disso, vamos configurar o nosso servidor DNS. Vou clicar em P. DNS. E aqui na parte de Settings. Vou clicar em Settings. E aqui em Settings, eu vou colocar o DNS da Google. 8.8.8.8. Esse DNS, 208.67.222.222, é o DNS OpenDNS. Também vai ser usado pessoal. Esta opção, nós vamos marcar. E aqui em Cash Size, nós vamos aumentar pessoal. De 2048, vamos colocar 10.240 pessoal. Vamos clicar em Aplicar e OK. Vamos fechar e agora pessoal, vamos testar aqui em New Terminal, vamos saber se o nosso MicroTik já tem internet pessoal. O nosso MicroTik já tem internet. Um bom dia para vocês e até a próxima aula.